E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a Stories of the Outbreak Isso aqui é um joguinho de estratégia, tático, por turno, muito legalzinho, com uma pixel art extremamente bonito E como eu falei, é um jogo de estratégia, então bora testar um jogo recente Basicamente como é que funciona, você tem o seu grupo que fica aqui desse lado de cá Os que estão aqui na frente, eles tancam primeiro e eles tem as suas habilidades, né? Então por exemplo, essa senhorita aqui, a Ana, né? Que é a que a gente tá jogando agora Ela tem várias habilidades, essa habilidade aqui, ó, quando eu uso ela Ela é uma habilidade que demora mais pra se recuperar, porque é uma habilidade forte Então ela é jogada lá pra cima, digamos, na timeline de eventos, entendeu? Aí cada personagem tem suas habilidades, eu acho legal o jogo assim Então bora jogar, ver como é que é, tá ligado? A nossa senhorita Ana aqui, ela tem uma habilidade de sangramento, tá ligado? Eu acho legal aplicar logo de cara no que tem mais vida, beleza? Pode ser essa daqui, ó Aí o zumbi fica sangrando Não faz sentido um zumbi sangrar pra mim, mas enfim, é a habilidade dela, tá ligado? Nós temos aqui o Janice, beleza? O Janice, ele é um personagem protetivo, ele tem habilidades de proteção Então vamos lá, ó D3 de dano e inflinja veneno numa linha Raw é linha, tá? Então ele vai pegar print nos dois, né? Ou é numa coluna, não Linha seria nesse cara aqui daqui e no cara de trás, né? Mas como que é raw, ou com raw é coluna em inglês Não, raw é coluna em inglês, né? Line é linha, pô, óbvio Então aqui, é... ele vai pegar esses dois caras nessa habilidade aqui, tá ligado? Ele também tem essa habilidade de recover Que ele recupera a proteção de um aliado Basicamente, nesse jogo aqui, é morte permanente Se o teu personagem morrer, ele morreu pra campanha inteira, tá ligado? Então a Ana aqui, por exemplo, ela tem 70 de vida Mas ela tem essa proteção, protection Que geralmente ela volta no final da batalha, entendeu? Tipo, de uma batalha pra outra Já a vida não, entendeu? Então o Janice, ele tem essa habilidade pra proteger um aliado Ele é mais suporte, né? E ele também tem essa habilidade, o World Shoot O personagem, é... Basicamente, ele vai... é um taunt isso aqui, tá? Ele vai se tornar a atenção de todos os golpes aí nos próximos turnos, beleza? Eu vou usar o Rusted Blade mesmo, beleza? Aí dá o veneno aí Eu acho que a gente tem proteção suficiente pra aguentar esses caras aí, beleza? A gente podia envenenar esse cara aqui também, né? Porque aí já ficam os dois com sangramento e os dois com envenenamento Assim eles ficam tomando dano por turno, né? Ó, viu? Legal, né? Cara, esses zumbis são muito lentinhos, como vocês podem ver Eu acho que a gente consegue matar esse cara aqui, talvez Pior que não, esse cara não tem muita habilidade útil de ataque, né? Galera, aqui onde tá a minha câmera não tem nada, tá? Do jogo, então não se preocupa com isso Tá, esse cara aqui vai agir logo Eu acho que a gente consegue matar ele Tem 19 de vida Mas a gente tem uma habilidade que dá 25 de dano Então bora usar Que é tipo um... um... Cacetão, né? Que a gente causa no oponente Cara, esse cara ele não tem tanta habilidade realmente útil, tá ligado? Assim, pra single target Mas eu gostei dele Das habilidades de defesa que ele tem Bem, foi uma luta fácil A gente tá nas primeiras fases do jogo Mas é um jogo bem legalzinho, tá? Vamos avançar Esse aqui é tipo o tutorial Por isso que eu acho que foi bem fácil, tá? Mas como é que o jogo funciona? Você tem que chegar... Aqui vai ter um boss pra gente enfrentar E aqui no final, tá? Minha câmera agora tá em cima É onde a gente vai continuar a nossa jornada E aí você tem vários trajetos pra você ir Por exemplo, aqui a gente vai encontrar um sobrevivente, tá vendo? E só, né? Vamos ver, vamos ver se você vai pegar um caminho Que a gente vai enfrentar mais sobreviventes, tá? Aqui a gente vai encontrar combustível Combustível é usado pra trocar com outros sobreviventes, tá? Interessante E como é que é? It Ferry Ticket 3 de combustível Aparentemente ele disse que cada passagem de ferro-bote custa 3 combustível Será que a gente precisa farmar combustível então, cara? Não sei A gente tem comida Então a tua equipe consome comida Nos lugares de descanso e em safe houses Como eu falei, se você perder vida dos personagens Eles não vão recuperar de uma luta pra outra E se eles morrerem Morreram O jogo tem morte permanente Beleza? É, nós temos o que aqui? São as histórias, né? E tem Nossos personagens até então Johnny e o carinha lá Tem as habilidades dela aqui Mas a gente já viu como é que funciona Tá, vamos ver Nós temos combustível aqui É Seu time não sabe o que vai encontrar aqui Tem perigo Aqui tem mais um sobrevivente Eu acho que não dá pra gente pegar dois sobreviventes pelo jeito, né? Mas a gente pode vir aqui no desconhecido zumbi Ou por cima tem mais perigo, sei lá Vamos ver, ó Eu gosto de ir pra onde tem mais coisa, ó Um, dois, três Três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Nove até o boss Se eu pegar por aqui vai dar Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Eu acho que é a mesma coisa Tudo a mesma coisa, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove É a mesma coisa Tem caminho mais rápido se você quiser Pelo visto Mas parece que é tudo a mesma coisa, né? Então vamos vir por aqui Quer algo desconhecido? Pode ser algo legal, né? Eu gosto de apostar nas coisas desconhecidas Infelizmente o jogo não tem em português Só tem em inglês, tá? Ele tem toda uma historinha aqui Que a gente não vai ler Porque tá em inglês, beleza? Mas eu vou dar um scavenger aqui Pode ser que a gente encontre alguma coisa E o seu time encontrou um pouco de comida Nice A gente pode continuar Fazendo scavenger, bora Encontrei combustível Nice Ó, valeu a pena, hein, mano? Agora Agora as coisas estão mais difíceis de procurar, tá ligado? Vamos tentar mesmo assim Encontrei Um rádio portável Olha que legal, mano A cada 30 ticks Um personagem Ganha focus Vou pegar Ah, é eles conversam E aí você pode escolher uma ação Digamos Que pode mudar eles Então se eu escolher Hopeful Ela vai ter velocidade E se eu escolher Proud Ela vai ter orgulho É isso Vamos escolher Hopeful Beleza E bora pra batalha aí Legalzinho o jogo, né? Pode ter até um cachorro, mano Agora, mano O cachorro deve ter uma Deixa eu ver Então ele é bem Eu ia dizer que ele deve ter uma agilidade maior Mas pelo visto Ele não tem muita agilidade Não mais do que o infectado, né? Cara, mesma coisa Eu gosto muito do combo De deixar ele sangrando Beleza Esse cachorro aqui Na verdade esse cachorro A gente pode matar ele Numa paulada bem grande aqui, ó Porque ele não tem muita vida Beleza? Isso É estimativa de dano Blá, blá, blá Whatever Vamos usar essa agilidade aqui Ele vai sangrar E vai morrer Pronto no sangramento, né? Viu? Nice, né? Tem que saber analisar O que vale mais a pena aqui, cara É... Ataca aí, né? O ruim desse cara aqui É que ele não é bom Nessa situação aí Quando é um oponente muito forte, né? Nossa, deu bastante dano no cara Vamos usar a habilidade Do... Proteção Beleza? Ou essa daqui Para dar o taunt Para ganhar o focus aí É... Eu acho que eu só vou meter porrada Nesse cara aqui mesmo, tá? Ó, quando ela... Legal Focus buffs É... Escolha um buff Para permanecer Até o final da batalha Quando o nosso foco Chega no máximo A gente escolhe essa habilidade aí, né? Push true É... Cura É... Blá, blá Dano extra Três inimigos vão perder Tix Eu não sei o que é tix Mas enfim Foda estar em inglês É complicado, né, cara? Pegar essa habilidade aqui Complication Joguinho muito... Muito bonitinho Como vocês estão vendo Mas o fato de estar em português É complicado Em inglês É complicado Assim Para algumas coisas, né? Ó, ele Tancou todo o ataque Basicamente Por conta da proteção Que a gente deu Ô, mano Essa habilidade não vai jogar não É porque a gente usou A habilidade do porretão Nela, né? Quer dizer Ela usou o porretão Nos outros E isso aqui Ela é uma skill forte Mas é que atrasa muito A... A ação dela, né? Porque é uma... É uma... Uma ataque, né? Que gasta muito mesmo Morreu O cara matou O cara solou no veneno aí Basicamente, velho É... Os corpos mortos dos inimigos Permanecem e o seu equipe Encontra algumas coisas Um ponto de inspiração Para a Janice Ou um ticket Um ponto de inspiração Para a Janice Eu acho que eu posso Pegar todos Pelo jeito, né? Um ticket Safety goggles Aumenta a inteligência De todos os personagens Um cone tráfico É... O primeiro turno Do inimigo É... Ele vai demorar Sete tickets Eu acho que tickets Deve ser Meio que turno, né? Olha, cara Eu não sei o que a inteligência faz Mas vamos pegar Porque é pra todo mundo, né? Eu achei mais legal Deixa eu ver isso aqui A gente tem agility Deve ser a velocidade Que a gente faz As ordens de combate Então, finaliz Deve ser O quão é a vida máxima Do personagem Inteligência Helps Em many non-combat situations Hum... Basicamente Isso aqui ajuda A gente a Ter sucesso Em situações De não combate Geralmente No caso Nesses eventos Que a gente acabou De passar Power É o dano Dos ataques O armor É o ponto De defesa E training Aumenta O nível De ganhar Inspiração A gente ganhou Uma inspiração Com esse cara E pelo visto A inspiração Ela faz isso Ela aumenta A gente aumenta Um atributo Esse cara aqui Ele é mais focado Em proteger mesmo Ele é um Meio que um tanque Ele até tem Uma habilidade legal De veneno Mas eu acho Que eu vou focar Em ter armor Para ele Tá ligado Tipo defesa Entendeu Olha eu posso Fazer isso aqui Também se quiser Tá ligado Eu acho Que compensa Casca aí Foco em Atacar ele Se bem que Vale a pena Ter uma pessoa Do lado Também Porque ele tem Uma outra habilidade Que dá Que dá defesa Então ele tem Uma habilidade Que ele tanca Ó Ele se torna Um alvo De todos os golpes Planejados E ganha 6 de proteção Mas ele também Tem uma habilidade Que dá 10 de proteção Para um aliado Que é mais eficiente Se você for analisar Então ele Não só Tanca Mas ele tanca Para os outros Dando Esses bônus Aí Legal né Enfim Vamos sair daqui Agora a gente Não tem muita coisa Vamos lá A gente pode achar Um novo sobrevivente Aqui Elisa A medida Que você vai Indo para a geração Se você continuar Indo para a geração Você vai morrer Tem uma grande Horda de zumbi Lá na frente Eu sei Porque eu sou Dessa vizinhança Apenas siga eu A moça jovem Ela ofereceu Para liderar o time Através de umas ruas Bem pequenas Que E uma vez Que a ameaça Foi passada Ela não está Ela não está Muito É Contente Em se separar Ela olha Para o time Sem confiança Mas Logo Ela abre E explica Que ela gostaria Ela gostaria De sair também No ferry boat Beleza Tem sangue Nas suas roupas Indica que ela Não é amadora Então o time Aceita ela Pelo que parece A gente tem que ter Esses tickets Né cara Para a gente poder Pegar esse ferry boat Eu não sabia disso aqui não Eu tenho quantos tickets Já galera A gente tem A gente não tem nenhum ticket Mas A gente comprou um ticket Então a gente precisa De nove de gasolina Para todo mundo Poder sair Pelo jeito é assim Né Interessante cara Vamos ver como é que funciona Esse negócio do ticket Aí né cara Vamos para a próxima batalha Esse aqui vai ser uma batalha Bem difícil Vamos ver as habilidades Dessa moça aqui A coisa a gente muda o role Dela aqui Né Ela tem o que Deep cut Dá oito de dano Ignora a proteção do alvo E inflige poison Target receive protection Ela recebe protection Ou quem ela está Com recebe protection Não entendi Flanket Inflige flankers O próximo ataque Com essa unidade Ignora a proteção Ela é bem focada Em ignorar a armadura Do cara Né E ela pode converter Quatro Quatro de sangramento Em um de De poison Qual que é a diferença Do poison Do sangramento Vamos ver A cada dez Tickets Tickets É Toma dano Igual A quantidade De sangramento E o menor Sangramento Por um Não entendi Porra nenhuma Mas enfim Vamos lá Tá bom assim Essa formação Para ela Que perigo Essa mulher Com essa faca Aí mano Atrás de a gente Deixa eu tirar Minha câmera E botar lá Para cá Acho que não atrapalha A HUD Beleza Nossa Tem um zumbi grandão Aqui agora Joguinho legal Né cara Legal sim O jogo Deixa o like Se você está gostando Não esquece De se inscrever No canal Aqui eu trago Jogos de estratégia Todos os dias Beleza 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 Vamos lá Esse cara Aqui é bem lentão Como vocês podem ver Bem toughness E bem fortão Cachorro Mesma coisa A gente pode tentar Matar ele Rapidão Beleza E aí Mete porrada No cachorrão O ataque normal O sangramento Então No cachorro Não precisa de sangramento A gente vai meter porrada Grande mesmo nele Mesmo esquema Ele tem pouca vida Então a gente consegue Matar rápido Tip cut Inflinja Flanket É só isso Ela dá esse Flanket E pronto Acabou Eles tem proteção Eles não tem proteção Então ela Whatever Tá ligado Esse cachorro Vai atacar Mas Dá pra deixar ele Não atacar Também Mas enfim Vamos atacar Que a gente já mata Né Consegui atacar Aquela linha de trás Consigo Nice Tá perdendo a armadura O maluco Tá Eu tô com medo Desse cara aqui Grandão só Né mano Mas não tem muito O que fazer Eu acho Vamos continuar Sendo agressivo Aqui ainda Até porque Ele tá com Bastante armadura Né Será que a gente mata O grandão Cara O grandão Extremamente Perigoso Não vou matar O grandão Porque ele tem Muito toughness Agora a gente Tá precisando De uma armadura Talvez pra galera Né Estão começando A perder a armadura Mano Opa Ganhamos O máximo De pontos Aqui O que a gente pode pegar O time ganha 4 de proteção Agora E toda vez Que a barra de foco Enche Esse aqui são bônus Até o final da batalha Tá É O Ivory Resolve Ganha 3 de proteção Toda vez que toma dano Olha que legal Né cara Esse aqui é muito bom Mano Ganha 3 de power Pra cada inimigo É Que estiver mirando Esse personagem Eu vou pegar esse aqui E a gente foca em Tancar Beleza Já vou meter um veneno No grandão Um sangramento No caso Beleza E vamos focar Nesse cara Agora em ser Tancão Pra cada ataque Ele fica mais forte Converte 4 de bleed Em poison Mas não é bom ter todos Eu não entendi muito bem A função Dessa habilidade aqui Mas tudo bem Vamos atacar mesmo É Um de dano Pra cada Estaque de poison Que o time tenha Ataques Contra inimigos Com proteção Causam mais dano Esse personagem Esse personagem Ele perde mais poison Se ele tiver com poison Eu gostei Mas esse aqui Que dá mais dano É Tá Esse cara aqui Vai agir logo Mas eu não acho Que a gente consegue Matar ele Talvez se ele Tomar dano de veneno Em sangramento Pode ser que a gente Mate ele Ele vai ficar com 2 3 de vida Eu não entendi Eu não entendi O que é esse Cura TGH Health Não entendi Toda vez Que escolhe um Focus Dano extra De poder Convertido em Bleeding Os inimigos Perdem 3 de Powers E 8 TICKES Depois de ser Atingido Por esse personagem Isso aqui é legal Debilitar Aparentemente Esse personagem Jogou uma habilidade Que jogou veneno Em todo mundo Cara Que chato Vamos usar o tanque Aqui pra esse cara Beleza Pra tankar Ó Os inimigos Também tem Um poderzinho Lá Olha só Que safados Eu vou dar A defesa Pra essa Mina aqui Que ela Tá quase sem Armadura Beleza Ele tem Bastante armadura Pra tankar Os golpes Por enquanto A gente tá Aguentando Sem tomar dano Na vida Bem legal Isso Ela pode Atacar lá Atrás Legal Eita porra Ela tomou Dano da vida Coitada Ela faz parte Usabilidade Aí De taunt Imente Porrada Ó Ele ativa De volta Legal Vamos dar Proteção Pra todo mundo Dessa vez E mete Um cacete Aí Pô cara Esse joguinho É legalzinho Cara Gostei Vamos lá Eu acho que eu pego Tudo isso aqui Eu não escolho Algo Né Inspiração Fio Fio É Comedita de boas Comedita de boas Comedita de boas Comedita de boas E esse personagem E esse personagem De opo Também Essa personagem Ela é focada Em penetrar Dar dano A gente pode focar Pensa né A gente já tem Um ticket A gente precisa De mais gasolina A gente vai ter Mais gasolina Aqui Mas é isso aí Né cara Pode ser que a gente Não encontre mais Depois disso A gente não consegue Voltar pra cá Né Não Não consegue É só Seguindo em frente Beleza Medicina Eu não preciso Então vamos Vim pra cá A gente vai Encontrar combustível Um combustível Só isso Cara Caralho Bora fazer Mais uma luta Aí Bora Acho que a gente Consegue terminar Esse vídeo Aqui Quase que fique Grande né Ó Parasita Fraco Mas é muito Chato Que pode Dar Que pode Então fazer O inimigo Dar delay E roubar Vida Interessante Tá Bastante zumbi Né cara Hum O que a gente faz Aqui Veneno Ou tenta Matar logo Eu acho Que eu vou Tentar dar veneno Aqui tá Sangramento No caso Esse parasita Não é muito Forte Pelo jeito Tô preocupado Cara Bastante zumbi Aqui né Vamos usar Essa habilidade Que pode Tancar O máximo Impossível Com esse cara Ó a vida Da Ana Não voltou Tá vendo Por isso Que é bom Não aguentar O máximo Possível A defesa Eu acho Que a gente Aguenta Aqui os primeiros Golpes Vamos já Atacar Esse aqui Porque a gente Já deixa Todo mundo Com poison Aqui na primeira Linha Beleza Depois a gente Usa a proteção Beleza Tá Novamente A nossa moça Aqui Mesma coisa Cara Vamos usar O bleed Caso que Já deixa O cara Sangrando Agora É o seguinte Converte 4 de bleed Em poison Eu não tô Tentando ver O uso Dessa habilidade Aqui Tá ligado Tô tentando Ver Aonde Que eu Poderia Usar Ela Bem Tá ligado Aumentar Nossa proteção Se a gente Matar Um personagem É com Essa habilidade Aqui Pode ser Que a gente Mate Ou não A gente Ganha Um bônus Vamos lá Nice Aí diminuiu Os tiques Dela Os tiques É esse aqui Tá Eu acho Que cada um Isso aqui É um tique Se não me engano É mais ou menos Isso que deu Pra entender Tá É Vamos lá Vamos Envenenar Os de trás Essa habilidade Eu não entendi Direito Na verdade Ela vai dar Mais 5 de ataque No próximo Carnage Mas é só isso Tá ligado Sei lá Mano Eu achei Meio estranho Essa habilidade Vamos pegar O sangramento Que é legal Beleza Na verdade A gente pode Quase matar Esse cara Aqui Então Já vou Meter O cascudo Nele Aí Né Porque ele Já vai Pro último Rei Não precisa Atacar Aqui Eu acho Que eu vou Atacar Em área Com o Cara Então Ataca Aqui Esse Daqui Dá um de dano Pra cada Stake De veneno Que o time Tem Esse Team Heads Ele tá Meio Confundindo Esse Team Heads Eu acho Que é Os inimigos Tá Eu acho Que é Isso Então Bora Pegar Agora Você Usa a Proteção Que você Tá com Pouca Defesa O time Ganha Quatro Proteção Pegar Esse Aqui Toda vez Que alguém Me ataca Eu pego Ganho Proteção Já que Eu tô Focando Em Tancar Isso Que é Bom Olha que Habilidade Chata Ele envenena Todo mundo Mas todo mundo Tem defesa Ainda Por enquanto Então Tá Safe Vamos de volta Vou ficar Só usando Proteção Com esse Cara Aqui E as Mulher Causam Dano As Mulherada Vai causar Os Dano 17 De dano Bastante Mas a gente não mata ainda Mas enfim Já vai ter a facada Já mete a facada Ó Deu um ataque forte Aqui ó Pelo jeito Tá Esse cara vai morrer De veneno Eu acho que não precisa Focar em atacar ele Vamos atacar o de trás Lá Beleza Ou eu posso Atacar com isso aqui Porque aí eu recupero Cheeks Se eu matar Então vale a pena Tanto que ela age de volta Tá ligado Que legal É Vamos pegar isso aqui Para debilitar os inimigos É legal né O inimigo perde 3 de power Interessante Apesar que esse inimigo aqui Pelo que parece Ele é mais de suporte Esse grandão aqui Não é muito de causar dano 3 de powers Para toda vez que Atacarem esse personagem Pode ser Dependendo da situação Você usa poderes diferentes Como vocês podem ver Mesma coisa Para não cair o máximo possível Tá Agora Mesma coisa Vamos sangrar ele E depois meter porrada Braba Dá para atacar ele Dá para matar Será Não dá não Só foca em aumentar Defesa Beleza Agora sim Ué Ele está com mais vida Não sei porquê Mas enfim Achei que ele já estava fraco Eu acho que agora Vamos usar o nosso poder Para dar armadura Para todo mundo Beleza Daqui a pouco Para dar armadura Para a Ana Que ela vai perder Ó Quando ativa esse poder A gente vai dar armadura Para todo mundo Muito útil esse cara Né cara Muito útil mesmo Nossa Ela deu 31 de dano Deu muito dano Deu muito dano Outra inspiração Para a Ana E um ticket Mas não é o ticket Lá da balsa Vitamina C Durante combate O personagem Converte todo O healing Em protection Mas a gente não tem Nenhuma habilidade De healing Não sei se vale a pena Isso aqui É Measure Fita Fita de medir Aumenta Como é? Back row Animes take Mais Dano de inteligência Dos ataques Não entendi Tipo Tomar dano Mais o de inteligência Pode ser interessante Vou pegar Eu não esperava Que eu fosse morrer Tão fácil Galera Já está meio Grande o vídeo Aí Tá Não vai dar para a gente fazer Tem uma luta aqui Provavelmente muito grande Muito demorada Então não vai dar Mas Se vocês gostarem A gente faz vídeo de volta Beleza? Cara eu achei o jogo muito legal A gente está com espaço Na agenda Para fazer uma série Pequena Se vocês quiserem Até o dia 11 Que está livre Por conta que não tem Reward Beleza? Então Vamos lá Diga nos comentários Aí beleza? Será que dá para o jogo salvar Aqui ou Você perde a run? Eu espero que não Aparentemente você não perde a run não Que bom Porque tem jogo que você perde a run Eu odeio o jogo assim Mas nesse caso aqui A gente pode continuar de post Então é isso aí galera Vou ficar por aqui Não esqueça de deixar o like E se inscrever Meu nome é Arcanthus E vejo vocês na próxima Fui E vejo vocês na próxima